Música Eu sou a Julia Defonso e hoje trouxe um truque de maquiagem pra você de como aumentar os lábios de uma forma muito mais prática e rápida Tenho certeza que você vai adorar Então vamos começar Pra esse truque você só vai precisar de lápis de boca, batom e gloss E a primeira dica é, quando você for escolher o batom e o lápis de boca que você for usar O lápis sempre tem que ser um tom acima da cor do batom que você escolher Assim a gente consegue brincar um pouco com a profundidade E eu vou começar usando o lápis de boca marrom porque ele super combina com a cor de batom que eu escolhi Dica, na hora que você for passar o lápis de boca, sempre foge um pouquinho do lado A gente tem uma linhazinha em volta, sempre passa por cima dessa linha pra também não ficar tão artificial Música Na parte de cima dos lábios eu gosto de fazer um traço reto Assim E aí é só descer com dananda E a gente vai puxando esse lápis de boca pro meio Com batidinhas Assim a gente já vai esfumando E deixando com aspecto mais natural Agora com esse batom nude eu vou passar em toda a boca e vou evitar o contorno Música Aí mistura tudo e vai com o dedinho Ajeitando A boca em si já está pronta Mas eu gosto sempre de dar uma intensificada com o gloss labial E aí é só aplicar normalmente E prontinho Bocão feito E aí gostaram desse truque? Não se esqueçam de testar em casa Beijinhos Vejo vocês em breve Que linda Meninas Já vamos usar a dica para daqui a pouco no jogo, certo? Torcer aí com todo o estilo, né? Com o lábio mais bonito Vai lá no Instagram da Ju Que ela está arrasando com vários vídeos Arroba Ju Adefonso Tudo junto Arroba Ju Adefonso Tudo junto Vocês já encontram o trabalho dela E aqui junto com a gente Ela está aqui no estúdio, ó Beijo É uma boneca Música 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 Música